É... Ah, ia sempre ter uma música do Super no final, né? Isso daí eu não vi ainda, como eu... Isso aqui é feito no... Deixa eu ver isso aqui. Os caras fizeram um da Sophie Rain. Vamos ver. Isso aqui é dentro. Isso aqui é dentro. Bruxinhas e esto... Essa aqui não tem erro. Focado no trabalho, desenvolvimento físico e espiritualismo, tamo junto e mando uma playlist braba. Vai tomando. Essa aí não tem jeito, irmão. Essa aí é... Você tá maluco. Ai, ai. Poxa, Xandão. E eu que achava você um cara legal, que dava bons conselhos e que sempre estompava as farsas do mundo. Mas descobri que você apenas sucumbiu para as bruxinhas, dizendo... Isso aqui é dentro. Isso aqui é dentro. Opa, sou eu aqui de novo e hoje veremos as vezes que a Xandona se sucumbiu para as bruxinhas. Então, antes de prosseguirmos com o vídeo, desça a tela, deixe o seu gostei e comente aqui embaixo o que você achou deste vídeo. Dito tudo isso, vamos ver agora como o Super Urubu se sucumbiu facilmente para essa mina famosa que o Xandão, obviamente, pelo visto, gostou. Não, essa rosa não. A preta ali, você tá louco. Aquela ali é... Aquela ali, irmão. Isso aqui é dentro. Isso aqui é dentro. Cachaça. Bruxinhas e esto... Ei, Xandão. Isso aqui é uma... Isso aqui é uma nave, irmão. O cara tem que ter muita experiência para guiar isso daí, bicho. Entrou lá, a gente vai parar onde, caralho? Ei, mano! Ei, bora, cucaramba! Experiência! Coisa que compra com os bancos? Qual seria a diferença? Pura! Vale a pena a compra pela Binance? E ela joga nada. Não, essa aqui não. Isso aqui é uma... 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 Isso aí é voz! Isso aí é o outro, isso aí é o mais, caralho! É gol, é gol! Põe! Ai, bai, quem toma sou eu, caralho! Caralho, essas edições é foda, mano. É gol, é gol, é gol, é gol, é gol! É gol, é gol, é gol! Vamos começar a entrega! O projeto... Você tá, mano, cunha. Já vai tomando. Ô, mas toda hora essa desgraça. Por que vocês mandam toda hora? Olha que bosta, bicho de maria. Essa aí é a bicha, aí não tem. Aí é só ferreta pra sentir a pressão! Caralho! Ô, mas toda hora essa desgraça. Por que vocês mandam toda hora? Olha que bosta, bicho de maria. Essa aí é a bicha, aí não tem. Aí é só... Foi feita pra sentir a pressão! Caralho! 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 Cara, é tão mal. Mas tão mal que fizeram uma edit do Xandinho estompando senhorinhas. Meu Deus do céu, mano, que maldade. Ô, mas toda hora essa desgraça. Por que vocês mandam toda hora? Olha que bosta, bicho de maria. Essa aí é a deixa, aí não tem. Aí é só... Foi feita pra sentir a pressão! Caralho! Mas é isso, então, pessoal. Tudo isso são zoeiras da galera do TikTok que estão sempre passando dos limites distorcendo as palavras do Xanxan. Mas espero que tenham gostado de mais um episódio da Maratona Super Sucumbido. Comenta aqui embaixo o que você achou deste vídeo, pois irei te responder. Tamo junto e até a próxima! Antes do vídeo começar, eu vou sempre mantendo a qualidade, né?